O Clube Atlético Paranaense ainda não é campeão da Copa Libertadores da América, né? Mas a gente sabe que é questão de tempo. Mesmo enfrentando um Flamengo muito bom, uma final muito difícil em 2022, se não fosse a temporada, a gente sente que esse título tá amadurecendo, esse título ele tá chegando. É um Atlético cada vez mais consolidado no cenário internacional, no cenário da América do Sul, bicampeão da Copa Sul-Americana. Então, assim, é um movimento natural que esse título venha em breve, que o Atlético possa comemorar uma conquista que é bem mais que uma conquista. É um sonho. Eu falei no vídeo de ontem e eu reforço. O desafio do Atlético é tá aproximando os sonhos e transformando eles em objetivos. Então, é caminhando cada vez mais rápido, caminhando cada vez mais, de maneira mais consistente pra se aproximar desse sonho. Mas essa relação Atlético-Libertadores, ela não é uma relação só positiva, né? O Atlético, ele tem grandes jogos na história da Copa Libertadores. Vitória contra o Boca. As classificações nessa temporada foram classificações muito legais de se acompanhar e classificações verdadeiramente históricas. Eliminar o Palmeiras, que vinha de 20 jogos sem perder fora de casa. O Palmeiras bicampeão. O Palmeiras do Abel Ferreira, que já entrou na história como o único título a ganhar dois Libertadores na mesma temporada. Você provocar a primeira derrota do Estudiantes dentro do seu estádio em mata-mata de Libertadores. Aí, como eu falei, teve o jogo contra o Boca. Teve aquela vitória histórica contra o The Strongest, que foi fora de casa no gol no finalzinho. Teve vitória contra o Sporting Cristal. Teve vitória no Chile contra o Católica naquela temporada, no Milagre de Apokino. Então, assim, realmente são várias e várias e várias e várias vitórias. A própria campanha de 2005 é uma campanha muito legal, eliminando um Santos que tinha acabado de vencer a gente naquele campeonato brasileiro, numa disputa direta ali. Você derrota Chivas, sabe? Então, assim, muita gente fala que o Atlético não tem tradição, né? Mas relembrar esses momentos, relembrar esses jogos, relembrar esses confrontos, mostra exatamente ao contrário. Que o Atlético cada vez mais se torna um clube tradicional no futebol sul-americano. Porque muita gente fala de tradição como se fosse um fator subjetivo. Não, cara. Tradição é um fator muito objetivo. Você precisa de grandes vitórias, você precisa de grandes noites. E o Atlético é um clube que vem gostando dessas grandes noites, vem se apegando a essas grandes noites, vem conseguindo aproveitar e desfrutar dessas grandes noites pra cada vez mais aumentar a sua história, cada vez mais aumentar a sua relação com a Libertadores, sabe? Então, assim, tá na hora de fazer o contraponto. Tá na hora de fazer o contraponto e falar sobre a dívida que essa competição tem com o Clube Atlético Paranaense. Mas antes eu vou mandar um abraço pra KTO, Evolução Pisos e United Gym. Lembrando, nossa loja da Centauro tá aqui embaixo na descrição. Você comprando com o nosso código 3 pontos tudo escrito, você ganha ainda 10% de desconto. Lembrando, quem ainda não tem a camisa branca é a camisa do título, hein? Quem não tem a camisa branca é a camisa que, se Deus quiser, o Atlético vai levantar essa taça. Mas vamos lá. Falar sobre esse contraponto, né? Eu até peguei algumas matérias da época pra ler. E todo mundo sabe qual é o episódio mais triste envolvendo Atlético e Libertadores. É claramente uma manobra nos bastidores claramente uma manobra pelo fato do Atlético ainda, naquele momento, não ser um clube de relevância entre linhas do futebol e tiram a final da Arena da Baixada. Viralizou bastante uma declaração do Fernandinho falando sobre o título tirado do Atlético. Não dá pra saber se o Atlético seria campeão. Não dá pra saber se o Atlético seria campeão. Mas é a mesma coisa que se tirasse o amoroso do São Paulo, o Luizão do São Paulo. O Atlético, ele perdeu o protagonista naquela decisão. A Arena da Baixada, ela foi o protagonista do Atlético naquela campanha. Era um time de operários, era um time que foi crescendo muito ao longo da competição, junto ali ao trabalho do Antônio Lopes. Mas o que o Atlético tinha de diferente que os outros times não tinham? O Caldeirão da Baixada. E assim, quem vivenciou aquela campanha, quem estava ali em 2004, quem estava em todo esse processo da Arena da Baixada virar um dos estádios mais complicados de se enfrentar, de se jogar contra no futebol brasileiro, sabe como a Arena fazia diferença e como a Arena potencializava os jogadores. O Lima era um atacante X. No Beira Rio, ele era um atacante X. Na Baixada, ele era um atacante 3X. Isso serve para todos os jogadores do time, basicamente. Era um time que funcionava muito na base da raça, muito na base da garra, até pelas limitações técnicas que tinham. E a partir disso, jogar na Baixada era fundamental. Então você tira a Baixada daquela final e o Atlético, assim, ainda perde o pênalti no Morumbi e tudo mais. O São Paulo, muito numa questão de confiança. O São Paulo, assim, depois que o Atlético perde a Baixada, se mostrou muito mais capaz mentalmente de ganhar aquele jogo, até porque era um time muito experiente. Tinha ali o Sene, tinha o Luizão Amoroso. Não lembro se o Danilo ainda estava. Mas, assim, fica muito claro anos depois que foi uma manobra. Fica muito claro anos depois que foi uma movimentação suja de bastidores. Suja. Se você pegar as matérias da época pra ler, você vai ver que, por exemplo, a vistoria no Beira Rio aconteceu de maneira bizarra, assim. Fizeram uma vistoria completamente cautelosa, minuciosa, nos mínimos detalhes ali na Baixada. E tá certo, tem que fazer mesmo. Mas, se fizesse, saberia que o Atlético nunca botaria o risco da sua torcida. Nunca botaria a sua torcida em risco, na real. Esse discurso que o Atlético estava buscando uma ação perigosa pra quem estivesse ali no estádio, cara, é não conhecer o trabalho que o Atlético faz, fazia e vem fazendo. O Atlético, ele tinha a condição de botar a final naquele estádio. O Atlético tinha a condição de botar a final no Joaquim América. Assim, a gente viu, por exemplo, essa temporada em 2022, as condições do setor de visitantes, dos estudiantes. Nada muito diferente, não. Nada muito diferente, não. Só que a gente tá falando de um clube argentino, um tetracampeão, um clube que tinha uma relevância muito maior. Só que, assim, beleza, existe essa dívida. Existe essa dívida. A Comembol deve uma Copa Libertadores ao Atlético. E o Atlético tem que usar isso de motivação. O Atlético tem que usar isso de motivação. 17 anos depois, a gente chega muito maior pra disputar esse título, a gente chega muito mais consolidado pra disputar esse título, a gente chega muito mais maduro pra disputar esse título. E a gente tem que se apegar nisso. Se tiraram o título da gente em 2005, essa temporada podem até tirar, mas vai ser na bola. Vai ser na bola. Sabe? Se tiraram o título da gente em 2005, eles vão ter que trabalhar muito mais pra tirarem o título em 2022. Porque, da mesma maneira que olharam pro Atlético e trataram com certo desprezo na ocasião, esse desprezo serviu de motivação pro Atlético crescer, pro Atlético amadurecer, pro Atlético melhorar, pro Atlético se estabilizar, pro Atlético se tornar cada vez um clube mais pronto, pra alcançar esses objetivos, pra alcançar esses sonhos. Eu olho hoje pra dentro de campo, óbvio, o Flamengo é um time melhor, mas eu vejo um Atlético muito melhor do que era em 2005. Eu vejo um Atlético muito mais pronto que era em 2005. Eu vejo um Atlético muito mais maduro que era em 2005. O Bento, ele é um goleiro jovem, mas, assim, tem goleiros que vão passar anos e anos e anos e não vão fazer uma campanha de libertadores que o Bento fez. Talvez vários dos goleiros que são considerados os melhores do Brasil não tenham uma jornada de libertadores como o Bento tem. O Thiago Heleno, capitão, líder, vencedor. O Thiago Heleno é o cara que mais representa essa fase vencedora do Clube Atlético Paranaense. Um dos maiores zagueiros da história do clube. E, assim, nos últimos 10 anos do futebol brasileiro, um dos melhores zagueiros. Com partidas absurdas na própria Libertadores, em cenários positivos, mas em cenários adversos também. Como foi aquele confronto contra o River, onde o Atlético não tinha a maioria dos jogadores. se tanto o Thiago quanto o Bento melhoraram e conseguiram jogar pra caralho naquele jogo. O River Plate ficou impressionado com as defesas do Bento, com a liderança do Thiago. Aí você fala de um Fernandinho que estava 17 anos atrás, viu tudo acontecer e vai ser muito responsável por relembrar isso no vestiário. Essa sensação de chegou a hora de fazer justiça, ela precisa estar ao lado do Atlético. Essa sensação de chegou a hora da gente cobrar uma conta que foi emitida há muito tempo. São 17 anos com essa maldita final na garganta. São 17 anos com essa maldita manobra na garganta. E por que eu citei esses jogadores? Porque são pilares. São pilares. São os três principais pilares pro Atlético ser campeão. São os três principais pilares pro Atlético buscar esse título. A segurança no gol, a liderança na defesa e a história no meio-campo. O Fernandinho, ele é a história. Poucas vezes se teve no futebol brasileiro uma história tão bonita de alguém que saiu num momento de final de Libertadores ali. Depois do clube sentir uma das derrotas mais doídas da sua história. Se consagrar no futebol internacional, voltar 17 anos depois. E tá novamente nessa final de Libertadores. É uma conta que precisa ser paga pro Atlético, pro Petralha, pra cada um dos torcedores, pro Fernandinho, pra história. Sim. Eu não sei se o Atlético vai ser campeão. E se não for campeão, repito, que seja no campo. O Flamengo também tem os méritos. O Flamengo tem um timaço. Mas o Atlético, ele tá preparado. O Atlético, ele tá pronto. E vamos ser sinceros, já passou da hora da gente ver se Atlético é campeão. Já passou da hora da Libertadores ter o nome do Atlético na taça. Já passou da hora da gente olhar pra um clube que faz muito por onde e saber que esse clube ele chegou num momento que naturalmente chegaria. Que é o título de Libertadores da América. O título de campeão da América. Já temos dois sul-americanos. Mas foi como o Thiago Eliano falou. Eu amo as conquistas de sul-americano. Mas, tá na hora de ser campeão da Copa Libertadores. Tá na hora de sentar na mesa dos gigantes. Tá na hora de olhar pra qualquer time da América do Sul e falar de de tete a tete. Olho no olho. Papo reto. Sabe? Então, assim, foi uma final, sim, que nos foi tirada. Mas, sabe qual é o grande mérito desse Atlético? Que, se tiraram essa final da gente em 2005, a gente trabalhou, 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 e hoje tem condição de recuperar. Tiraram na mão grande, mas a gente vai, em algum momento, recuperar na mão grande também. Espero que seja em 2022. tchau, tchau. Vamos lá.